Me lembro com saudade às vezes, meu coração chora Vai chegando a noite, eu não vejo a hora De ir para a igreja adorar a Deus E quando chego, olho para o altar Vejo o pastor sentado, olhando para a igreja Que está calada, vejo em seus olhos um olhar sucedor Porque se lembra com saudades da primeira igrejinha Que era pequena e apertadinha E não existia luz pra clarear Mas quando o pastor pregava O céu se abria A igreja orava e o poder caía Aquela que era a igreja de oração Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igreja O louvor subia E no mesmo instante O poder caía Eu sinto que esta igreja é como a de outrora As crianças cantam As crianças cantam e também dão glórias E a mocidade ergue a fé E quando esta igreja planta O Senhor responde Descendo sua glória e o seu poder Fazendo milagres acontecer E hoje o pastor dessa igreja Se encontra feliz Vai ensinando o que a Bíblia diz Mantendo sua igreja firme e fiel E toda igreja em oração Prossegue prudente E consagração marcham para a frente A igreja que ora vai morar no céu Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igrejinha Que o louvor subia E no mesmo instante O poder caía Que o louvor subia E no mesmo instante O poder caía